Olá, está no ar o programa Seu Direito. Na edição de hoje o assunto é a obesidade mórbida, aquela em que o excesso de peso está associado ao desenvolvimento de doenças. Em Santa Catarina, uma lei estadual pretende promover a educação preventiva e o enfrentamento da obesidade mórbida. No programa Seu Direito você acompanha ainda a entrevista com uma nutricionista que vai trazer orientações sobre os hábitos de alimentação. Fique com a gente, o programa Seu Direito começa agora. A obesidade mórbida é atualmente uma das grandes preocupações das autoridades do setor da saúde no mundo. Pesquisas apontam para um aumento significativo no número de pessoas com peso excessivo. Com foco nos riscos para a saúde da população catarinense, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui a semana estadual de educação preventiva e do enfrentamento da obesidade mórbida. A repórter Rose Padilha conversou com especialistas de diversas áreas que lidam no dia a dia com a obesidade mórbida de adultos e crianças e com pacientes que passaram pela cirurgia de redução de estômago ou que estão agendados para realizar o procedimento. Acompanhe os detalhes na reportagem. O excesso de peso é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo ocidental, que acarreta uma série de riscos para quem enfrenta esse mal, já chamado de epidemia do terceiro milênio. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, um aumento de 20% ou mais acima do peso corporal ideal significa que o excesso de peso tornou-se um risco para a saúde. Pesquisas mostram que a obesidade já atinge um terço da população mundial. No Brasil, 15% da população adulta tem essa disfunção. Ela está relacionada a diversos problemas de saúde e compromete o bem-estar dos indivíduos, inclusive colocando suas vidas em risco. Dados do IBGE de 2009 mostram que o excesso de peso afeta 52% dos homens e 48% das mulheres. Para graduar a obesidade, a Organização Mundial da Saúde adota o Índice de Massa Corporal, IMC, obtido pela fórmula. IMC é igual ao peso dividido pelo resultado da multiplicação da altura em metros por ela mesma. Como exemplo, citamos uma pessoa de 1,70m e peso de 90kg. Aplicando a fórmula, sabemos que o IMC dela é 31, ou seja, tem uma obesidade leve. A classificação da obesidade engloba diferentes categorias. O IMC de 20 a 25, peso saudável. Quem tem o IMC de 25 a 30, está com sobrepeso. IMC de 30 a 35, indica obesidade leve. IMC de 35 a 40, obesidade moderada. E aquelas pessoas que têm índice de massa corporal acima de 40, são classificadas como obesidade mórbida. A obesidade é denominada mórbida por estar associada a patologias que o obeso pode apresentar e que representam risco de morte. As mais comuns são diabetes mellitus, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, apneia do sono e doenças do sistema osteomuscular. O médico Ricardo Baratieri, gastroenterologista, explica que o tratamento conservador da obesidade, através de mudanças nos hábitos alimentares e comportamentais, exercícios físicos e medicamentos, tem o seu lugar. Porém, são ineficazes quando se trata de obesidade mórbida, índice de massa corporal maior que 40. Desta forma, no Consenso Mundial sobre Tratamento da Obesidade, organizado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em 1991, ficou estabelecido que o único tratamento eficaz na perda e manutenção ponderal do obeso mórbido é o tratamento cirúrgico. A cirurgia é uma alternativa extrema, ou seja, é a última alternativa no sentido de controlar o peso. A cirurgia se mostrou efetiva e cada vez mais ela tem mostrado resultados nas observações de várias sociedades e ela controla efetivamente o diabetes mellitus tipo 2, com resultados excelentes, o controle da síndrome metabólica, o controle da hipertensão arterial, o controle das doenças relacionadas ao sistema de locomoção, como as artroses, o sobrepeso em relação às hérnias de disco, mas também permite uma mudança do humor das pessoas em relação à vida, fruto muitas vezes da perda da autoestima. No Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, HU, em Florianópolis, a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago, é realizada de forma gratuita há 12 anos. O médico Ricardo Baratieri é um dos pioneiros no Estado nesse tipo de procedimento e diz que a gastroplastia só é realizada quando todas as outras metodologias para a perda de peso não deram certo e a vida do paciente está em risco. Do consultório do hospital, tudo é adaptado para atender pacientes obesos, como o tamanho da cadeira de atendimento e da maca para exames. Ele explica que em mais de uma década de atendimento, cerca de 600 pacientes já fizeram a cirurgia no HU. Sobre o risco de morte no pós-cirúrgico, o especialista diz que o índice é baixíssimo, de apenas 0,2%, o que representa uma morte a cada 500 cirurgias. Baratieri ressalta que o objetivo do tratamento cirúrgico é melhorar não somente a qualidade, como também o tempo de vida do obeso, resolvendo os problemas de ordem física e psicossocial que o excesso de peso acarreta. O médico afirma que para combater a obesidade é preciso o engajamento de toda a sociedade. Isso é uma problemática que tem que envolver não só as famílias, como as autoridades como um todo, buscando um direcionamento para uma nova relação com a vida nos pequenos municípios, nos grandes municípios, ou seja, a sociedade catarinense como um todo, tem que se alertar para um problema que é crescente e que os hospitais não vão resolver de uma maneira solitária uma problemática que tem uma dimensão social dessa natureza. Antes do procedimento cirúrgico, uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais de várias áreas, prepara o paciente para a cirurgia, que obedece a uma ordem de prioridade de acordo com a situação de cada paciente. O Hospital Universitário aqui em Florianópolis realiza por ano uma média de 96 cirurgias de redução de estômago. Para atender a demanda, foram criadas duas filas de espera. Uma para os pacientes que necessitam de UTI no pós-operatório e outra para aqueles que não necessitam. Nessas duas filas estão a Cláudia e a Maria Helena. Cláudia Gomes Limberger, de 37 anos, mora em Jaraguá do Sul e está na fila de espera há três anos. Já a Maria Helena Silva da Silva, 42 anos, de Praia Grande, espera pela cirurgia há um ano. Ambas têm uma grande expectativa para a nova vida depois da cirurgia de redução do estômago. Além da nossa saúde, que a gente precisa, porque como a nutricionista falou, que a gente tem células inflamadas, que faz com que a gente fique doente e vá acarretando cada vez mais problemas, tem a questão da autoestima que eu acho que conta muito. Quem não gosta de ir em uma loja comprar uma calça jeans que entre e fique legal, uma blusinha legal? Então a autoestima vai nos ajudar a recuperar a nossa saúde. Porque se eu estou me sentindo bem, eu não vou ficar doente, a minha autoestima vai fazer com que eu melhore. Estou muito feliz, vou mudar a vida, já não podia mais nem a minha higiene, a doença, pressão alta e tudo. Agora pretendo ficar boa. Clóvis Peruck, 42 anos e peso de 207 quilos, é considerado pelos médicos um super obeso. E portanto tem prioridade na cirurgia. O paciente que mora em Criciúma, no sul do estado, diz que a cirurgia de redução de estômago representa uma grande mudança de vida. Não vim buscar o belo, eu vim buscar a minha qualidade de vida, uma nova chance, para que eu possa voltar a viver, a ter a minha qualidade de vida, volta a repetir. Porque só quem já foi magro, quer dizer, magro eu nunca fui, mas eu já tive um peso bem menos que eu tenho hoje e eu sei a falta que me faz. E eu tenho que voltar a ter essa qualidade para que eu possa ter uma sobrevida. Pedro Lídio de Souza Júnior, 27 anos, que mora na Colônia Santana, em São José, na Grande Florianópolis, é um exemplo bem sucedido de cirurgia bariátrica realizada há nove meses em Curitiba, no Paraná. Imagens feitas pela TVAL antes do procedimento, numa reportagem sobre obesidade e também fotografias da época, mostram Pedro com 219 quilos. A obesidade mórbida não permitia que o operador de máquinas tivesse uma vida saudável, já que os problemas de saúde, segundo ele, eram muitos, como dificuldade para caminhar, desânimo, apneia do sono e cansaço permanente. Hoje voltamos à casa de Pedro e encontramos um homem feliz e satisfeito com os resultados da cirurgia, que permitiu a perda de 100 quilos. As roupas tamanho 64 ficaram no passado e deram lugar a tão sonhada calça jeans número 50 que Pedro sempre desejou usar, mas não encontrava do tamanho para quem estava muito acima do peso. Agora, a vida para ele tem um novo sentido. Agora é só alegria, agora é um cara bem feliz, eu trecho de futebol, tudo, meu Deus. Gostei um monte de lá, de fazer isso aqui me ajudou um monte, vou fazer eu viver de novo. Agora eu posso fazer tudo o que eu quero, sem sentir dor, sem ficar cheio em casa, cansado. Agora, meu Deus, é outra coisa que tem na vida, outra vida que começa a partir de agora. Paula Ferro Calafataz, psicóloga, destaca que sentimentos como raiva, frustração e medo estão associados ao sobrepeso e que isso é comprovado pela ciência. Ela completa dizendo que pessoas com dificuldade em controlar os sentimentos fazem a compensação na comida. Comida, ela é um fator confortante, né? Quando a gente associa a comida, a gente sempre está em um processo de encontro, alegria. Então a comida traz esse conceito. As pessoas que têm uma dificuldade de lidar com certos sentimentos psicológicos, elas compensam esse vazio, essas sensações através da comida, ocasionando aí o sobrepeso e até a obesidade. O médico endocrinologista Astor Riesinger explica que quando se trata de obesidade, é preciso verificar se a pessoa apresenta desordens do sistema endócrino e suas secreções específicas chamadas hormônios, já que são eles que regulam praticamente todas as funções orgânicas. O especialista afirma que poucos casos de obesidade ocorrem pelo desequilíbrio dos hormônios. Segundo ele, em 90% dos pacientes obesos, o problema está relacionado com a ansiedade. Mesmo que a gente trate algum problema, que seja, vamos dizer, a pessoa é diabética, a pessoa está com pressão alta, por trás sempre existe um problema de ansiedade ou algum conflito que gere essa ansiedade e que a pessoa tenha essa compensação de se alimentar. Nós nunca podemos esquecer que comer é um ato social, é uma atitude social, ninguém convida ninguém para jogar uma partida de vôlei, vai dizer, todo mundo convida, vamos jantar lá na minha casa, vamos jantar em tal lugar, vamos almoçar juntos, vamos tomar café da manhã juntos. Então, todas essas situações são situações que a pessoa muitas vezes não coloca um determinado limite, na quantidade que vai comer, não tem as escolhas exatas, e isso termina dando um reflexo no sentido de ganho de peso, sempre. A Lei 15.571 de setembro de 2011, que instituiu a Semana de Educação Preventiva e de Enfrentamento da Obesidade Mórbida em Santa Catarina, objetiva principalmente desenvolver ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais relacionadas com a obesidade. As atividades serão realizadas anualmente na última semana do mês de setembro. De acordo com o autor da lei, deputado Valmir Comin, outro objetivo é contribuir para o desenvolvimento de propostas que possibilitem à população obesa o acesso universal aos serviços públicos, além de garantir a democratização de informações sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos existentes na área de gastroplastia. Nós precisamos encarar esse problema de frente, chamar a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado como um todo, para que se volte as suas atenções em cima de medidas preventivas, educativas, talvez até possamos inserir no currículo escolar uma matéria com esse propósito, desde lá do primário, desde a orientação, detectando a obesidade em potencial em cada aluno e, através da assistência social, do corpo administrativo da escola, já chamar esse aluno, chamar os pais, dentro de uma metodologia de orientação, com assistência social, com a nutricionista e, com isso, com certeza, nós iríamos amenizar muito o sofrimento de muitas pessoas e evitar sérios problemas de muitas outras doenças que, por consequência da obesidade, acabam se estabelecendo no corpo humano. Não saia daí! Depois do intervalo, nós vamos esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao excesso de peso, obesidade e obesidade mórbida. A nutricionista Janaína Sempre Bom nos traz detalhes sobre os hábitos alimentares considerados saudáveis e os não saudáveis à população. É um instante só e nós já voltamos. O programa Seu Direito de hoje traz em discussão a obesidade, uma disfunção que já é reconhecida como uma epidemia, sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. E a alimentação está diretamente relacionada à saúde e à qualidade de vida da população. Por isso, nós recebemos a nutricionista Janaína Sempre Bom, que vai nos trazer informações sobre os hábitos alimentares considerados saudáveis e os não saudáveis. Janaína, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada pelo convite. Como nós acompanhamos na reportagem, Janaína, é cada vez mais crescente o número de pessoas acima do peso ou com tendência a desenvolver uma obesidade, uma obesidade mórbida. Na sua opinião, isso se deve a quê? Ao sedentarismo, a uma predisposição genética, aos hábitos alimentares mesmo? O que se deve esse aumento? A gente tem observado, principalmente, pelo cotidiano, o estilo de vida. Então, vai ser a atividade física, que é importante, a alimentação, o gerenciamento do estresse, que isso é muito comum hoje em dia. Então, é todo esse conjunto, mas com certeza o centro disso tudo é o hábito alimentar. E como a gente sabe, a educação alimentar começa na infância, né? De que maneira que os pais podem incentivar e despertar nas crianças o desejo pelo consumo de alimentos saudáveis, diante de tantas, de uma indústria, de tantos produtos de gloseimas, indústria de alimentos mesmo que incentiva, muitas vezes, a criança a comer besteiras. Como fazer isso? É, na verdade, nós temos que pensar até antes do que isso, né? Primeiro nos pais, né? Como que esse pai e essa mãe estão se alimentando e como que essa mãe se alimentou durante a gestação? Então, quando a mulher decide engravidar, ela também tem que ter os seus cuidados, né? Se está ganhando o peso ideal, procurar um profissional para que ela seja acompanhada, para que ela também já não taça uma criança com o peso acima. E depois disso, fazer a amamentação, ter essa alimentação de transição e naquele momento que a criança sai do peito, já oferecer as frutas. Então, a gente vê muitas mães oferecendo iogurtes industrializados, biscoitos industrializados já para o bebê. Então, tentar o mais natural possível, né? Eu sempre brinco com os pacientes, a gente tem que buscar a nossa alimentação da vovó, mas é mesmo, é deixar os produtos alimentícios que são vendidos no supermercado pelos produtos naturais. Buscar as frutas e deixar esses produtos para eventual situação, vai passear, vai sair, não tem como levar, como armazenar, né? Eu acredito que esses produtos vieram para isso. Acho que a gente tem a disponibilidade de alimentos em todo lugar, mas o que a gente acaba vendo, isso vai para dentro dos lares e dentro de casa é só o suco de caixinha, os produtos industrializados. Então, tentar buscar a fruta e se o pai não consome, a criança dificilmente vai consumir. Então, a minha primeira dica é que o pai tem que ser o exemplo, o pai e a mãe tem que dar o exemplo para que a criança tenha o interesse. E não desistir, ter persistência, porque quando tu dá uma primeira vez um alimento, ela não rejeita, ela chega a rejeitar até umas 10 vezes, né? Isso já em pesquisas a gente observa isso e no cotidiano também. Então, pelo menos tem que, de novo, não gostou do mamão, vamos tentar de novo, não gostou da mamãe, não fazer aquela mistura. Às vezes a mãe também faz isso, mistura tudo, a criança não entende nada qual é o sabor. Conhecer o sabor, deixar a criança pegar e se sujar mesmo. E a questão da obesidade na infância aumentou também? Aumentou muito, né? Nos últimos 30 anos, triplicou o número de crianças obesas, entre 5 e 9 anos, que é a idade mais crítica. Então, hoje a gente já tem 33% das crianças no Brasil com excesso de peso e 14% delas já com obesidade. Então, é um dado muito alarmante, mas muito próximo do adulto. Então, a gente não tem expectativas boas se realmente os hábitos alimentares não tiverem uma mudança significativa. Aquela ideia, então, de uma criança gordinha, uma criança saudável... Não existe mais, nem nenhum dos dois extremos. Nem a criança que não cresce, não engorda e não cresce, porque se ela não cresce, ela está tendo um déficit de alimentação. Mas a gente tem visto muito o outro lado, né? E muito da questão também do comportamento dos pais. Às vezes os pais precisam trabalhar o dia inteiro e acabam compensando o carinho que falta com a alimentação. Deixar livre a alimentação, mas a alimentação faz parte da própria educação, né? E quais são as suas sugestões para uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, tanto por crianças, mas também pelos adultos? Claro, é sempre a família como um todo que tem que buscar essa alimentação saudável, né? Então, eu sempre falo que o que não é visto não é lembrado. A gente sempre tem que ter uma bela cesta de frutas, que é um produto barato, né? A população tem acesso, né? Mas acaba, às vezes, muito querendo comprar um biscoito recheado ao invés de uma fruta, né? Então, hoje a gente tem, pelo menos aqui na nossa cidade, vários pontos onde a gente pode ter acesso a frutas. Então, ter sobre a mesa a fruta, tentar sempre buscar o arroz e feijão, né? Mesmo que, às vezes, a carne esteja um pouco mais cara ou mais barata, não. Ter a proteína, que seria a carne, o ovo, o peixe, aproveitar a época da tainha agora, o arroz e feijão e a salada. Então, tu consegue ter um prato nutritivo, saudável e com preço acessível. E a questão do intervalo também entre as alimentações, influencia? Sim, influencia muito. A gente precisa, assim, por quê, né? Por que comer de 3 em 3 horas? A gente lê sempre isso nas revistas. Porque depois de 3 horas, o nível de nutrientes dentro da nossa corrente sanguínea, ele é baixa mesmo. Então, a gente se sente um pouco tom, só que o nosso metabolismo vai acostumando com isso. O que ele faz? Ele baixa, que nem um carro na reserva. Ele vai abaixando até que uma hora ele pode parar. Então, sempre ter um lanchinho, né? Então, sempre também comendo com os pacientes, a gente tem que levar a lancheira. Ter na bolsa uma maçã, uma banana, algo que a gente possa ter em mão, né? Entre as refeições, principalmente o café da manhã, às 10 horas, tentar fazer esse lanche. E no meio da tarde também fazer um lanche. Para evitar que na próxima refeição a gente fique descontrolado, comendo tudo que vem pela frente, né? Então, tanto a criança quanto o adulto tem que se programar para a refeição, né? Saber que qual local eu vou comprar, qual local eu vou... não tenho onde comprar coisas saudáveis, levo de casa. E na hora das compras, Janaína? Na hora de escolher o produto, o alimento, as pessoas ficam em dúvida do diet para o light. Qual que é a diferença de um para o outro? É, na verdade as pessoas têm que ter bastante cuidado, né? A pessoa que não tem indicação de comer algo light ou diet, ela tem que comer com moderação, né? Principalmente os diets, porque os diets, eles substituem, por exemplo, o açúcar por um adoçante, né? Então, esse adoçante, ele foi criado para as pessoas que têm, no caso, diabetes, né? Ou a pessoa que quer reduzir o peso, ela também pode usar. Mas ela tem que saber usar. Então, tem alguns adoçantes no mercado que eles podem também trazer prejuízos à saúde. Algumas pesquisas já têm, não confirmado, mas alertado. Então, já temos um alerta em cuidar. Então, não é garantia de redução de peso comer um light, porque o light, ele tem redução, né? Então, ele tem redução de calorias, redução de gordura. Só que acaba que a pessoa quer comer o dobro. Exatamente. Então, acaba que na balança, né? Não existe um déficit. Então, sem ter um déficit na balança de energia, a gente não consegue perder peso. E quais são os efeitos? Muitas pessoas recorrem às dietas, né? Aquela emagrecimento rápido. Quais são os efeitos das dietas para o emagrecimento, mas também para o organismo, para a saúde da pessoa em geral? É, hoje está mais comum do que nunca, né? Porque além das revistas, tem a internet. Então, hoje qualquer pessoa chega lá, digita e pega a sua dieta e começa a fazer. Mas, na verdade, como essa dieta não foi feita para aquela pessoa, ou ela tem uma restrição de algum nutriente, por exemplo, dieta da proteína, dieta da sopa, dieta da lua, tudo o que inventam, né? Ela tem, principalmente, o foco dessas dietas é a restrição de algum nutriente. Isso é muito perigoso, porque a gente precisa de todos os nutrientes para fazer todas as nossas funções. Eu sempre brinco com as crianças, com os adultos, que assim, desde a pontinha do dedinho do pé até o fiozinho do cabelo, tudo é nutriente. Então, a gente precisa nutrir de coisas boas. Então, restringir uma dieta, por exemplo, tira todo o carboidrato, né? O carboidrato é a fonte de energia, então a gente precisa de energia, principalmente para o cérebro, porque o cérebro é muito exigente, ele só quer a glicose. Então, assim, tu está te prejudicando no teu desempenho no trabalho, na tua saúde. E, mais cedo ou mais tarde, tu vai recuperar esse peso, porque não foi de uma forma saudável. Então, temos que controlar, sim, o número de calorias quando a pessoa está com excesso de peso, principalmente no caso de um obeso mórbido, porque ele já come um excesso de calorias, mas de forma saudável, né? Cumprindo todos os grupos, tendo fonte de carboidrato. Claro que não vai ser doces, não vai ser bolo, não vai ser... Mas vai ser o quê? Algo integral, um pão integral, outras farinhas integrais, alimentos que também tragam energia de uma forma saudável. A pessoa que desenvolve, que tem a obesidade mórbida, ela deve ser submetida diretamente à cirurgia ou ela tem como perder um pouco de peso através da mudança de hábitos, da boa alimentação? É, até um dos critérios para o médico fazer a cirurgia é o aval de uma nutricionista e que a pessoa normalmente tem que perder pelo menos 10% do peso, né? Claro que tem que ter muito cuidado, ele tem que passar por uma equipe multidisciplinar, essa pessoa. Um psicólogo, um nutricionista, um médico que esteja acompanhando ele, porque é uma decisão muito séria na vida dele, né? Ele passa a não poder mais consumir aquilo tudo de calorias que ele consumia. Então, nem todas as pessoas precisam fazer a cirurgia, ela precisa ser avaliada por essa equipe multidisciplinar para ver se realmente ela precisa. Porque com a dieta, que eu até não gosto de chamar muito dieta, que o gordinho não gosta, dieta não, o obeso não gosta. Não, vamos falar nessas palavras que magoou mesmo. Não, é um plano alimentar, ela vai mudar, né? Ela não precisa ter esse estereótipo, não. Ela não está fazendo uma dieta, ela não está numa bolha, né? Então, ela não pode mais, eu não posso no aniversário, eu não posso no restaurante. Ela acaba não conseguindo ter esse convívio. E a alimentação faz parte do convívio. Então, eu não posso deixar ele fora. Claro que, como sempre falam, é um passo na frente do outro, né? Temos uma meta, você 1 quilo, 2 quilos por mês, mas tem que pensar à frente. Daqui a 12 meses, perdeu 24 quilos. Não pensar do imediato, ah, não, em 2 meses eu quero estar magrinha. Porque o que tu fez em 20, 30 anos, tu não resolve em meses. É isso que o obeso tem que pensar a longo prazo, né? Que é um caminho. E a nutricionista está ali para segurar na mão e fazer essa caminhada junto. Muito obrigada pela sua participação. E o programa Seu Direito fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá! E o programa Seu Direito fica por aqui. E o programa Seu Direito fica por aqui.